As pessoas na República Democrática do Congo estão voltando para suas casas devastadas depois que o grande vulcão Niragongo entrou em erupção no final de semana com pouco aviso. O céu ficou completamente vermelho. O rio de lava saiu derretendo tudo o que estava em seu caminho. E finalmente os fluxos de lava parou nos limites da cidade de Goma, onde vive milhões de pessoas ao sul do vulcão. Mas não antes de afetar 17 aldeias, destruindo a principal linha de abastecimento de energia de Goma. Cinco escolas foram reduzidas a cinzas, além de centenas de casas. Uma das principais vias de ajuda e abastecimento para a cidade também foi bloqueada. A lava parou de avançar, mas a atividade sísmica persistiu e está se intensificando consideravelmente, deixando os moradores muito confusos. Foi confirmado que esses eventos tectônicos é de origem vulcânica, e grande parte deles foi sentido pelos moradores. Estão se formando enormes rachaduras na cidade de Goma, o que poderia aumentar os danos materiais se esses eventos aumentarem em tempo e tamanho. A população corre um grande risco na formação de novas fissuras de lava. Foi confirmado que esses eventos tectônicos é de origem vulcânica, e grande parte deles foi sentido pelos moradores. Nesta área se desenvolve o famoso Vale do Rift, ou Vale da Grande Fenda, um complexo de placas tectônicas criado há milhões de anos, que separa as placas tectônicas africânicas e arábicas. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.